Eu participei da WorldSkills na modalidade de instalações elétricas prediais e consegui a medalha de ouro. Eu sou de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, é uma cidade que fica na região metropolitária de Belo Horizonte e estudei no Senai da minha cidade, no Senai de Pedro Leopoldo. O meu treinamento começou no início de 2013, quando eu estava me preparando para a etapa estadual. Então eu treinei quase um ano para a etapa estadual e na etapa estadual eu fiquei com o terceiro lugar, a medalha de bronze. Só que no meu estado, após a estadual, eu ainda tenho um desempate para ver qual competidor vai representar o estado no nacional. E nesse desempate eu consegui ficar em primeiro, então eu me classifiquei para participar da etapa nacional. Então eu participei da etapa nacional em 2014 e fui medalha de ouro também. Fui medalha de ouro e consegui me classificar também para as próximas seletivas para o WorldSkills. Então eu consegui também ganhar as seletivas e participei do WorldSkills nesse mês, aliás, no mês passado. E consegui a medalha de ouro. Para mim foi muito importante, eu consegui trocar muito conhecimento com pessoas de outros países, consegui conhecer outras culturas e também consegui aplicar exatamente o que eu treinei. Consegui fazer a prova da forma que eu treinei e conseguir o melhor resultado que eu estou buscando.